E volta o programa da comunidade ao vivo, 11h38 a gente já começa falando de polícia, porque teve crime na compensa, duas pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas durante um tiroteio. Na manhã de hoje, uma das vítimas era o menor de 13 anos que sobreviveu. Os suspeitos estavam fortemente armados em um carro e encapuzados. O alvo seria Diemerson Façanha, que responde por tráfico de drogas. A repórter Meisha Piana conferiu e traz os detalhes para a gente. Pois é, o crime foi por volta de 6 horas da manhã no bairro Compensa 3, Zona Oeste de Manaus. Seis pessoas estavam na esquina da Rua Areal, quando um siena preto parou. Três homens encapuzados desceram e começaram a atirar contra essas vítimas. Cinco pessoas foram atingidas. Um deles morreu no local, que foi identificado como Moisés Nery da Silva, de 35 anos. Ele era metalúrgico e estava ceiando com a família no momento em que foi morto. Aqui no local ainda há marcas de sangue dessa vítima. Outras duas pessoas que foram atingidas foram trazidas aqui para o SPA Joventina Dias, também no bairro da Compensa. Um deles, identificado como Jean, que era cabeleireiro, morreu ao dar entrada na unidade hospitalar. O outro segue em estado grave. Segundo informações da polícia, o alvo seria Jameson, que foi atingido com um tiro no braço e não corre risco de morte. A polícia ainda não sabe a motivação desse crime, mas pode ter algo associado ao acerto de contas pelo tráfico de drogas na área, já que o tráfico é bastante intenso aqui nessa área da Compensa. Mas a Delegacia de Homicídios e Sequestros vai investigar esse duplo homicídio. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Meia Chapiama, que trouxe os detalhes para a gente. A Compensa é um caso sério. A Compensa, ela traz ali um índice de criminalidade muito grande. Muito grande. Todo dia tem alguma coisa que acontece ali pela Compensa. E essas pessoas que morreram estavam sentadas na calçada, conversando, curtindo aí o primeiro momento do 1º de janeiro. Poderiam estar viradas, enfim, não importa o que estivessem fazendo. Mas a polícia diz que o alvo era o Jameson. Que o Jameson, ele usava tornozeleira eletrônica e respondia por tráfico de drogas. A gente vê, nesse 1º de janeiro, uma família chorando. Uma família triste, começando o ano desse jeito. Lamentando a morte. Lamentando ver o filho entrando na gaveta ali do ML. Que triste. Agora, o Jameson levou um tiro no tórax. Tá no hospital. Vai passar pelos procedimentos aí. E com certeza, vai ter que se cuidar, né? Se ele realmente for o alvo aí desses criminosos. Porque eles chegaram, gente. Em um carro. Um Siena, né? E encapuzados. E meteram a bala. Meteram bala. Não tiveram pena. Não tiveram pena. Não teve nenhum tipo de sensibilidade. O ódio toma conta. Do bairro da Compensa. Infelizmente, o índice tá crescendo cada vez mais. A gente sabe que a Compensa, ela tem gente do bem. Ela tem pessoas trabalhadoras. Moradores que lutam ali arduamente. Não é o bairro, realmente. Não é o bairro que faz com que seja o alvo, né? Cada ser humano tem sua consciência pessoal. Cada ser humano tem a sua vida. Mas, infelizmente, a gente traz esse fato que aconteceu aí no bairro da Compensa. Duas pessoas morreram. E talvez, de graça. De graça. A polícia suspeita, né? A polícia diz que o crime pode estar relacionado ao tráfico de drogas. Como a gente sempre diz aqui. Como a gente sempre diz aqui. Quando a pessoa é envolvida com o tráfico. Ou ela morre. Ou ela vai presa. Como aconteceu lá no município de Urucará. Cinco pessoas foram presas. E dois adolescentes apreendidos por suspeita de tráfico de drogas. Segundo a polícia, eles vingiam dois adolescentes. E um na casa. Lá no município de Urucará. Quem traz os detalhes é o homem do sapato azul. Wanderlei Modesto. Cinco pessoas foram presas no município de Urucará. Distante a 281 quilômetros de Manaus. A prisão foi na rua Andiroba, no bairro Cafezal. Entre os presos, a polícia apreendeu dois adolescentes. Um de 16 e outro de 17 anos. Com a quadrilha, a polícia encontrou 237 pedras de oxe, uma porção de pasta base de cocaína, 721 reais em espécie, mais de 40 celulares, 20 relógios e outros objetos que eram trocados por droga. A polícia também encontrou uma balança de precisão. Os cinco suspeitos foram presos em flagrante e devem responder pelo crime de tráfico de drogas. Olha só o que a gente vê aí, né? Olha só o que a gente vê aí. Põe essa foto pra mim, Gisele, enche a tela pra gente ver. Olha aí, ó. São cinco pessoas e dois menores. No município de Urucará, que não é tão grande. Aí, o que que eles fazem? Alungam uma casa, né? Ou então é de algum morador, de algum dos envolvidos e vendem os entorpecentes. E não é pouca droga não, meu amigo. É muita droga. É muita droga. A gente vê aí, ó. Droga! É. E o que que acontece? Né? O que que acontece? Eles são presos. E os outros menores apreendidos. Ao invés de tá ali, né? Valorizando o Urucará, que é uma terra tão linda. Né? É. Colocando ali em prática, agricultura, ou até mesmo outros tipos de trabalho. Mas não. Vai pelo tráfico. Né? A gente percebe pelas fotos. São pessoas jovens, que poderiam estar aproveitando a vida de outra maneira. Mas não. Tá ali, ó. Traficando. Tá ali, ó. Matando. Tá ali. Tirando a paz de gente do bem. Agora, primeiro de janeiro. Vão aproveitar esse lindo momento, né? De começo de ano. E vão lá refletir. Poxa, eu poderia estar com a mamãe, com o papai, né? Aproveitando a vida. Mas não. Tá aí. Ela vai ficar preso ali, vendo o sol nascer. Quadrado. 11 horas e 44 minutos. Você que tá ligado na programação da TV em Tempo, continue com a gente. Nós estamos ao vivo nesse dia, primeiro de janeiro de 2019. O Wanderlei também chegou bem cedo aqui, porque traz outra notícia. De polícia aqui, ó. Sabe o que aconteceu? Mais dois homicídios aqui na cidade. Ele traz esse destaque aqui pra gente. Em dois pontos da cidade, teve morte em Wanderlei. O crime aconteceu por volta de uma hora da madrugada de hoje, aqui na rua Beira Mar, no bairro do Coroado, zona leste de Manaus. Segundo informações da polícia, Johnny Carvalho, de 38 anos de idade, foi intervir em uma briga que estava acontecendo com o filho dele. No exato momento em que o homem sacou de uma arma e foi atirar no filho, ele se meteu na frente e levou um tiro no olho. A morte foi na hora. Nós temos a informação também de que Johnny Cliff levou cinco tiros na rua Santa Helena, no bairro Colônia Terra Nova. Ele deu entrada no pronto-socorro João Lúcio, mas já deu entrada sem vida. Segundo informações, um homem chegou em um carro branco não identificado, ele estava com a namorada e este homem desceu do carro, já desceu atirando. E o Johnny Cliff não resistiu aos ferimentos e morreu. É mais um CPF cancelado. O pai se mete na briga do filho. A que ponto chega o amor pelo filho? E isso aí se envolvendo em briga, né? Se envolvendo em briga, o filho às vezes não se preocupa com pai, com mãe, com irmão, não se preocupa com nada. Eu chego bem pertinho de você, sabe por quê? Porque a pessoa que entra na vida do crime, ela quer, sabe o quê? Ela quer ir mais além. Vai além, vai além, até quando chega em um ponto em que não dá mais pra sair. É que nem a pessoa que é viciada em drogas, né? A pessoa que é viciada em drogas, ela vai, 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 vai e acaba aí cometendo atos de criminalidade, roubando, matando. E é isso que acontece. Infelizmente aí esse pai, né? Aliás, a família desse homem de 38 anos que morreu, defendendo o filho, a família vai chorar. E a culpa, esse filho, vai carregar pro resto da vida. Ou será que não? Será que ele gostava do pai dele? Eu sei, né? Eu sei, né, Sr. Carlinhos? Às vezes tem filho que mata pai, às vezes tem, né, tanta discussão, tanta tristeza. E a gente trouxe aí esse destaque que o Mandelei Modesto bem contou pra gente. Levou um tiro no olho, se meteu na frente do filho e acabou morrendo. Infelizmente, mais um caso de homicídio aqui na cidade de Manaus. Pelo menos cinco foram registrados. Pelo menos cinco. 11 horas e 47 minutos. Você de casa pode ligar aqui pro programa da comunidade. Liga e participa no 3307-3951. E também no 3307-3952. Vamos mostrar a foto, as fotos dessa galera linda que eu amo de paixão aqui no programa da comunidade. Olha aí o Luiz. Nosso Luiz Rodrigues. Ele tava no platão ontem, arrebentou entrando ao vivo. Olha ele, Rudy Vanley. E a sua digníssima, agora, bonita namorada do Rudy. Menina, começou bem, né? Olha só quem aí, ó. Vamos mostrar essa foto aí. Volta. Meixa a piama, nossa repórter, mãe de multidões. Volta lá na meia, menina. Rapidinho. Cheia a viagem, já já falo contigo. Cadê a meia? Volta, Narita. Meixa a piama, Valdir Adriano. Essa dupla. Ah, nem te conto. Olha a nossa Cheia a viagem aqui que tá com a sua irmã, eu acho. Olha aí, ó. Temos aí a toda a equipe. Olha aí o Vitor Gouveia, Thiago. O Vitor tava curtindo lá na Ponta Negra, né? Olha o Vanderlei Modesto ali, ó. Luiz, o nosso amigo Daniel, que trabalha aqui com a gente. Amei o Valdir, né? Amei sempre querendo tá linda, né? Sempre quer, só quer. Olha o Ryan. Quem é a namorada dele aí, do lado? Gente boa. É a namorada do Ryan? Gente boa. Olha agora o nosso Carlinhos, o nosso nenêzão. Olha ele com toda a fome. Olha a ceia, tava boa, hein? Tava boa essa ceia, seu Carlinhos. Olha o nosso operador de áudio, maravilhoso. E a sua digníssima, maravilhosa esposa, mulher sábia. Muito bem, tá com um ótimo esposo, viu? A nossa Naritinha, tem toda a equipe ali no condomínio dela, toda chique. Olha a equipe da madrugada aí, minha gente. Essa equipe eu tiro o chapéu. Volta lá, Manu. Olha aí, ó, Manu. Quem é aquele ali do lado da Manu aí? Eu não tô enxergando. Volta lá. Meu Deus do céu, dá pra voltar não. Ah, o marido da Manu, vai lá. Aí tem o Thiago, tem o nosso Daniel e o Luiz, que estavam aqui cobrindo todo o Ano Novo, todo o Reveillon. Nosso Juliano Couto, jornalista conceituado aqui da cidade de Manaus, a filha, a esposa e a sogra. Todos ali curtindo um momento em família. Família bonita, né? Tirando o Juliano, tá tudo sério. 11 horas e 50 minutos, você pode também mandar a sua foto aqui. Vamos ver fotos dos telespectadores? Vamos mostrar nossos telespectadores aqui. Porque você mandando a sua foto, a gente mostra, porque sabe o que é isso? É você mostrando que tá assistindo o programa. Isso é a nossa audiência. Ao vivo 11 e 50, mostra a foto aí dos nossos telespectadores. Vamos, vamos, vamos. Quem é? Era o Daniel naquela foto? Era o Rudy, não? Era o Rudy e o Daniel. Eu falei, eu falei. Olha só aí, ó. Foto dos telespectadores no ar. Ao vivo 11 e 51. Todo mundo curtindo aí, ó. Reunida, curtindo e entrando o ano de 2019 com o pé direito. É isso que representa o ano de 2019. A união, o amor, a força. Olha aí, ó. Esse aí tá todo pagodeiro. Olha aí a união da família. A família é assim, né, minha gente? A gente gosta disso. Da paz, do amor, da tranquilidade. 2019 tem que ser assim. Tem que ser diferente. Gente, você pode continuar mandando essas fotos aqui pro nosso programa. Esse aí tava lá na Ponta Negra, curtindo o Lua Santana. Lá, curtindo o Lua Santana. Olha essa gatinha aí, ó. Olha essa coisa linda, meu Deus do céu. Mandando foto aqui pro programa da comunidade. Olha esse rapazinho. É, minha gente, você pode continuar. Vai mostrando, vai mostrando. Sobe o som aí pra gente ver. Muito bom, hein? Olha aí o pessoal mandando as fotos. E é isso que a gente quer. Que você continue mandando e também ligando pra cá, pra gente. Tudo certo? Tudo legal? Olha só, pra você que tá em casa, você pode participar dos nossos sorteios aqui do Agora Premiado. Que daqui a pouco a gente vai receber a sua ligação pra você ter aí o Agora Premiado com as três elefantes. Vamos pro intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com mais notícias. e muito, muito Agora pra você. Até já.